E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letizia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de kits, eu sei que meus clientes amam os kits e vocês novos também adoram esses kits porque as contas saem super na promoção, então esse é o seu vídeo. Aproveita as promoções que os kits todos são promocionais. Como é um vídeo mais rápido, eu já vou aqui adiantar pra vocês algumas coisas, tá? Pra você comprar comigo, pra você adquirir algum kit desse aqui, é só me chamar nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? E por lá eu vou te mandar o link do catálogo, as regras do álbum, tudo certinho. A data do envio pra quem quiser adquirir, tá gente? Vai ser dia 20 de fevereiro, porque no caso poderia ser semana que vem, só que semana que vem é feriado de carnaval, ponto facultativo. Só que aqui, correio e já de logo não vão abrir. Então vai ser enviadas as plantas dia 20 de fevereiro. Forma de envio, já de log ou sedex. Pra quem optar por sedex, é correio de apreensão. E a gente não se responsabiliza se a caixa for apreendida. Valor mínimo pra compra é 100 reais, então tem uns kits, gente, que são 99 reais. Sim, o valor tem que bater 100 reais pra gente tá enviando, então você vai precisar incluir alguma planta no seu pedido pra gente tá fazendo envio. Ah, por conta de 1 real? Sim, regra é regra, gente, a gente segue as nossas regras. Forma de pagamento, PIX, boleto, avista os dois, ou cartão de crédito. No caso de cartão de crédito, tem 5% a mais no valor total do seu pedido. E esse valor já com acréscimo de 5%, você pode dividir em até 12 vezes com juros no cartão de crédito, tá bom? A forma de cartão, gente, é por link de pagamento, tá? Eu mando o link de pagamento, não tenho acesso às informações do seu cartão, tá? É tudo muito seguro, e aí você efetua o pagamento colocando as informações lá. Eu não consigo ver nada em relação à sua conta, ao seu pagamento, tá? Pra mim, fica oculto, eu só recebo o valor mesmo. E por cima, gente, eu acho que é isso. Deixa eu aqui ressaltar vocês, e sempre tá lembrando. Vai ter 22 kits disponíveis pra vocês, os preços já estão com promoção, são plantas maravilhosas. Aqui nós temos plantas que são menores que o pote 11, não são inferiores em relação à qualidade, tá bom? Mas são menores que o pote 11, então assim eu consigo fazer um valor mais barato neles também pra vocês. Vocês aproveitem. E eu também tenho alguns outros kits que são de plantas de tamanho pote 11, então, por favor, observe isso nas informações, tá? Quando eu te mandar o link do catálogo e as regras do álbum, aí você vai conseguir ver as informações lá, tudo certinho, do tamanho da planta, tudo. Todas elas estão no pote 11, são menores que o pote algumas, tá? Outras, igual essas aqui, ó, são tamanho pote 11 e cheio. Outra coisa em relação aos kits, nós não fazemos troca das plantas do kit, tá bom? Aí eu quero esse kit aqui, mas eu já tenho aperótico, posso trocar por outra? Não, não pode, tá? Se você quiser o kit, vai ficar com todas que estão no kit, tá? Não fazemos nenhum tipo de troca das plantas do kit. Como eu sempre falo nos vídeos, dá muito trabalho pra eu estar fazendo esse kit, eu separo planta por planta. Gente, eu fico praticamente um dia separando e vendo os preços tudo certinho, montando tudo, pra deixar o melhor possível pra vocês. E dá mais trabalho ainda eu ter que trocar a planta do kit. E justamente por ser kit, a gente não faz troca de planta. Mas se você quiser plantar avulso, você pode comprar também. No link vai estar lá algumas opções de plantas do pote 11 que eu tenho, um valor avulso. Você pode comprar elas no avulso, caso você queira escolher as suas plantas, tá? Aí você pode montar do jeito que você quiser, comprando no avulso, tá bom, gente? E é isso. Agora eu vou adiantar aqui e vou começar a falar os kits pra vocês. Eu vou começar por aqui, a ordem vai ser aleatória, tá? Vai ser conforme eu marquei. Como eu falei, vou passar os valores pra vocês e também vou falar quanto sai cada uma dentro do kit, tá, gente? Esses valores que eu falar aqui, da unidade, só sai esse valor dentro do kit que eu montei. Ela no avulso é um outro valor. Então vamos lá. Esse daqui é um kit maravilhoso que eu fiz pra vocês. É um kit, assim, gente, que eu amo demais. É uma planta que... são três plantas que são maravilhosas. Aqui nós temos o kit de número 15. Esse kit aqui tá saindo a R$299, tá? Cada planta dentro do kit sai por R$99,60. Então espera e deixa eu falar qual planta que é. Aqui nós temos o Mecheveria grifinória. Gente, essas duas plantas, eu demorei muito pra adquirir. São plantas que dão muitas verrugas, topíssimas, maravilhosas. E, gente, elas vão sair por menos de R$100 dentro do kit, pra vocês terem noção. Eu vendo cada planta dessa, vocês não têm noção. Olha lá no álbum, vocês vão ver o valor delas no avulso. R$180, R$190 muda dessas plantas aqui. Então aproveita, tá? No caso, cada uma, tá, gente? Então aqui dentro do kit, cada uma tá saindo por menos de R$100. Então uma grifinória, uma equeveria magno e uma equeveria lumplu. Que, olha, gente, todas dão verrugas, é um kit de verruguentos, tá? Aqui nós temos o kit de número 14. Esse kit sai a R$185. É um kit de verruguentos também, são plantas que eu amo demais. Podem ver que tá um pouco menor que o pote 11, tá, gente? Cada uma dentro do kit sai a R$61,60, gente. Olha que fofura. Aqui nós temos uma petrosca, pra quem já conhece, né, as plantas de coleção nova, sabe que são lindíssimas. Dá muitas verrugas. Uma equeveria petrosca, uma equeveria loncomila, que é uma planta super diferente, eu amo demais. E uma equeveria vista, que é maravilhosa, escandalosa. Ou seja, vocês já viram, gente. A vista em algum canal, vocês já viram. Ela é linda demais. Aqui nós temos um kit de número 13, tá? São plantas de pote 11 cheio, de verruguentos também. Aqui nós temos uma equeveria bom, uma equeveria manila e uma equeveria B003. Esse kit, gente, tá saindo a R$189,00. E cada planta, gente, dentro desse kit, tá saindo por apenas R$63,00. Gente, só essa planta aqui, eu vendo por R$140,00, R$130,00. Ela avulsa. Então, somando, dá mais de R$250,00 essas plantas, se fosse você escolhendo as plantas no avulso, né? Mas, como é promoção, no kit elas saem a R$63,00 cada uma, tá? O kit R$189,00. Aqui nós temos o kit de número 12. E esse kit aqui, gente, tá saindo por R$150,00. São plantas verruguentas também, tá? Cada uma sai a R$50,00 dentro do kit. Nós temos uma equeveria verrugas, uma equeveria magic lamp, que tá enorme. Linda. Também, essas três são de pote 11 cheio, tá? E uma Haruko, que é linda também, da verrugas. Ela é perfeita. Aí, vamos pra cá. Aqui nós temos esse kit também magnífico de verruguentas. Gente, foi aleatório, tá? Eu escolhi justamente essas aqui, que são todas verruguentas. Vou mostrar 12 kits pra vocês, mas no catálogo nós temos 22. Então, vai lá e confere, porque deve ter algum que vai alegrar o seu coração, tá? Esse aqui é o kit de número 19. Cada planta, né? São três plantinhas. Dentro desse kit sai por R$73,30. Então, aqui nós temos uma Oni Up, uma equeveria Guaraci e uma equeveria Red Bubbles. Gente, essa planta aqui, essa planta aqui por R$73,00. Fala sério, né? São plantas lindas. Eu nem vou falar o preço que eu vendo avulso, gente, porque pra quem já conhece meu trabalho e segue, né, os meus alvos, sabe quanto eu vendo cada uma dessas aqui avulso, sabe mais ou menos na média que eu vendo elas. E com certeza não é por esse valor, tá bom? Então, você que tem interesse, me chama. Lembrando, gente, que os kits são únicos, tá? Eu não refaço o mesmo kit. Ah, por que não? Porque eu não tenho plantas do mesmo tamanho e das mesmas espécies pra refazer um kit novo, né, que seja com as mesmas espécies. Então, eu não refaço o mesmo kit. São kits únicos. Se você se interessar, corre pra me chamar no WhatsApp pra você não perder a oportunidade de adquirir essas lindezas, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o kit de número 9. Vocês amam e dessa vez eu coloquei uma dela pra vocês. Aqui nós temos uma equeveria Mandala. Tá, esqueci, gente. Esse kit aqui, gente, é o kit de número 9 e ele tá saindo a R$157,00. Cada planta dentro desse kit, gente, sai por apenas, apenas R$52,30. R$52,00, gente. Aqui nós temos uma equeveria Mandala. Essa daqui, gente, é uma equeveria de laços. Já dá pra vocês verem, né, que ela é simplesmente perfeita. Aqui é um kit do pote 11, né, gente, as plantas, pote 11 cheio. E uma equeveria Lu Yu, que por nada mais, nada menos, dá verrugas e é a coisa mais linda. Então, esse kit aqui é o kit de número 9. Deixa eu ver. Eu acho que agora é pra cá. Ah, eu vou falar esse valor aqui, gente. Eu não marquei, mas eu vou falar porque ele é lindo demais. Esse kit aqui, gente, é... Eu vou colocar o número dele aí pra vocês, porque eu não lembro. Mas ele tá saindo a R$150,00. Cada planta dentro desse kit sai por apenas R$50,00. Aqui tem uma Mademoselle, gente. Que planta magnífica essa planta. Uma equeveria Piché, que é de coleção nova, da Carúncula. Ela é perfeita. E uma equeveria Farche, gente. Essa Farche aqui, ela é um escândalo. Aliás, as três plantas são um escândalo, né. As duas são pote 11 cheio e só essa aqui que tá um pouquinho menor que o pote. Então, eu vou colocar o número do kit aqui pra vocês. E cada uma dentro do kit sai por apenas R$50,00, gente. Olha que barato. Bora pra cá agora. Aqui nós temos o kit de número 5. Esse kit tá saindo apenas, gente, R$79,00. Olha só que barato, gente. Então, pra vocês que, ah, mas só tem kits mais caros. Não, gente. Nós temos kits mais baratos também, tá bom? Por isso que eu falo. Vai lá conferir que eu tenho certeza que você vai gostar de algum kit que tá lá. E é só me chamar pra você fechar o pedido, tá bom? Lembrando que os kits são únicos. Então, se você demorar pra me chamar o kit que você quer, pode já ter sido vendido. Muitos clientes têm problemas assim que querem o kit. Mas quando manda mensagem já acabou e é muito rápido, tá, gente? Então, dentro desse kit aqui, gente, que é o kit de número 5, cada planta sai por R$19,75. R$19,75. Aqui nós temos uma equeveria gigântia. Ela é branca, gente. Ela tem pro hino, ela é a coisa mais linda. Então, uma equeveria gigântia. Uma equeveria niara, gente. Essa planta fica linda, 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 linda. Gigantesca. Uma equeveria zorro, que tem uma cor escandalosamente linda. E uma equeveria hematite, que essa planta é de coleção nova, né? Maravilhosa também, perfeita. Aqui nós temos esse outro kit, que é o kit de número 4. E esse kit, gente, ele tá saindo por apenas R$119,00, tá? Cada planta dentro do kit sai por apenas R$29,75. Pra quem conhece, né? Quem segue lá e acompanha o meu trabalho com as plantas. Só essa planta aqui eu vendo a R$120,00. É menor que o pote. Então, já tá compensando só por causa dela. Mas eu vou falar as outras pra vocês verem que coisa mais linda. Uma equeveria luyu, perfeita, dá carunco. Todas elas dão carunco. Não. Três delas dão carunco e essa aqui não dá carunco. Equeveria luyu. Equeveria cancã. Essa daqui, gente, eu falo como cancã, ela dá carunco, tá? Mas essa daqui veio, né? É uma muda da cancã variegata que eu tenho. Mas ela não é variegata, tá? É uma cancã que dá carunco. Mas a mãe dela é variegata. Aqui nós temos uma equeveria da cota. E aqui a madmozelle, que é uma planta que eu sou apaixonada, gente. Eu amo essa planta. Eu acho ela a coisa mais linda. E tá um calor do inferno aqui em cima, gente. Misericórdia. Vamos lá. Vou mostrar o penúltimo kit pra vocês. Aqui eu tenho o kit de número 22. Ele sai, gente, a R$95,00. Cada planta dentro do kit sai por apenas R$23,75. Nós temos uma equeveria Black Pear. Black Pear por R$23,00, gente. Uma Black Pear. Uma equeveria Ruth Jane. Uma equeveria Jane Nailor. E uma equeveria Mauna Francesa, tá? Essas três aqui dão carunco. Essa aqui não dá carunco. Mas a Jane Nailor, gente. Ela, assim, nem precisa de carunco, né? É uma planta maravilhosa. E por último, mas não menos importante, que eu vou mostrar pra vocês. É esse kit aqui, que é o kit de número 21. Ele tá saindo a R$99,00. Cada planta sai por R$24,95. Aqui nós temos uma equeveria Línguas. Uma equeveria Haruko, gente. Essa planta, ela é linda. É praticamente, gente, o brinde desse kit. Eu coloquei aqui. Ela é excelente. Uma equeveria Perotium. E uma equeveria Marjorie Pogue. E as quatro dão carúncula. Então, esses foram os kits que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Eu escolho os kits pra mostrar a vulso, tá, gente? Eu vou e olho lá e vou colocando aqui. Mas tem vários outros que são perfeitos, maravilhosos. Que tem plantas lindíssimas. E tá com preço super maravilhoso pra vocês. Então, assim, tá imperdível mesmo. Vai lá. Corre e confere pra vocês não perderem. Como eu falei, tem muitos casos de clientes que querem algum kit. Ah, eu quero kit 9. Mas já foi vendido. Porque realmente, gente, eu vendo muito rápido esses kits. Porque são kits realmente promocionais. Tanto que tem clientes que falaram comigo que realmente compensa muito comprar dentro do kit. Porque elas saem mais barato, né? O único adendo a respeito do kit é que não tem como você trocar a planta do kit. Então, às vezes, pode ser que compense você comprar por conta de duas ou três que estejam dentro do kit. E uma você tenha repetida, entendeu? Mas mesmo assim, como eu falei, caso você queira escolher as suas plantas. Nós temos as plantas no valor a vulso que você pode estar escolhendo. E fazendo o seu pedido. Ah, eu quero kit, mas também quero acrescentar algumas plantas a vulso que eu achei legal lá no álbum. Pode acrescentar, tá, gente? Vocês podem me chamar. Olha, eu quero kit tal e quero acrescentar tal e tal, tal, tal planta. Não tem problema nenhum. Mas como eu falei, valor mínimo 100 reais. Então, se o kit é 99 reais, você acrescenta mais alguma planta no seu pedido pra fechar o valor mínimo pra envio. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpe se ficou um pouco longo. Eu tento falar rápido. Mas mesmo assim, as plantas são lindas demais. Eu me perco, assim... Eu me perco nos próprios kits que eu faço. Porque são plantas lindas. Que eu amo demais. Vocês sabem que todas as plantas que eu vendo... São plantas que eu tenho a preço muito grande. Que eu amo demais. Estão ali, né? As minhas matrizes. Eu tenho, assim, o xodó por elas. E também tenho o xodó pelas minhas mudas. Que são maravilhosas, gente. E não é... Não tô me achando, não, tá? É porque eu realmente gosto do que eu faço. Eu realmente já vi essas plantas maiores. Eu já vi essas plantas adultas. Porque eu tenho a minha coleção. E eu acho cada uma delas lindas demais. Eu tenho certeza que vocês vão achar também. Tá bom, gente? Então, me chama lá no WhatsApp se você tem interesse. Compartilha esse vídeo com seus amigos que você sabe que ama comprar suculenta. Que adora pelo menos ver suculenta. Ah, eu não tenho como comprar agora. Mas eu gostaria de ver. Pode me chamar no WhatsApp, tá? Que eu mando sem problema nenhum as regras do álbum. E o link do catálogo também. Pode me chamar lá e pedir o álbum que eu mando sim. Tá bom? Então, um beijo pra você. Que Deus te abençoe. E fique atento nos próximos vídeos que vão ter dicas incríveis pra vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!